Até o fim de se acompanhar, fico a joia, vou te falar por ela na paz Seu amor me perdoou, se é batendo o pós como meu amor No lugar te orou, no lugar te orou Seu amor me perdoou, se é batendo o pós como meu amor No lugar te orou, no lugar te orou Nem me amando a puro, não é por ela na paz Eu prefiro as coisas de brilheira fast, difícil naprawdę intense meu coração Ai você é uma coisa assim Ai Deus quer perder a vida desde sobrinha Quero se tuoelho estar contigo não é como a grMa de giusto, só mein três sombra-te-feira inteiroura sem puxar a viguera watch no Vamp Tout, divida no fim de serum que fim pra olha fim pra joia, vou te falar por herói Seu amor me pegou Cê vai cantar o vasco O teu amor Carteão, o irmão de Deus Carteão, o irmão de Deus Seu amor me pegou Carteão, o irmão de Deus Carteão, o irmão de Deus